4 horas e 7 minutos, seguimos ao vivo aqui no Entre Nós e como nos últimos dias a gente tem sempre priorizado a cobertura das enchentes lá no Rio Grande do Sul, então o Vicente Medeiros está novamente aqui com a gente para trazer as últimas informações. Hoje as imagens em geral mostram as pessoas um pouco desorientadas, né Vicente, tentando ali fazer a limpeza, tentando retornar ao endereço para ver se ainda existe casa, se existe a loja, se existe um pedaço da vida, mas muito desolador ver essas pessoas tentando recomeçar no meio do lamaçal, né? Boa tarde para você. Boa tarde Adriana e boa tarde também a todos os ouvintes, sim, foi mais um dia de muito trabalho, tivemos aí uma noite, uma madrugada de muita chuva aqui no estado, hoje o dia é nublado, não choveu durante o dia e as estações de monitoramento das bacias ali do Taquari, do Vale do Taquari, já estão apresentando declínio, então essas informações acabam alentando um pouco as pessoas nesse trabalho aí de recuperação, estão sendo pedidos aí muito ajuda de mão de obra, Adriana e ouvintes, porque muitas pessoas estão querendo levar doações até o local, governo do estado, autoridades, prefeitos pedem que pessoas não vão até as cidades atingidas, caso não sejam familiares, não queiram ajudar um trabalho braçal, porque há muito trabalho ainda a ser feito, há muitos problemas ali de entulho, lixo, casas ainda muito estragadas e sujas, então tem todo um trabalho, por isso que o governo do estado está solicitando para que as pessoas não circulem por esses municípios e caso queiram levar alguma coisa, doar alguma coisa, busquem os quartéis, corpo de bombeiros, da Brigada Militar, a Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul, ou aqui o Centro Administrativo, Defesa Civil do Rio Grande do Sul, pedindo nesses locais para serem entregues essas doações, principalmente ali para as cidades afetadas do Vale do Taquari. Hoje, Adriana e ouvintes, o trabalho continua então na região dos vales e também agora a preocupação, atendimento na região sul do estado, porque nesta região, em 48 horas, choveu praticamente o dobro da média histórica para o mês de setembro. O coordenador da Defesa Civil lá da cidade de Rio Grande, no sul do estado, o Rudimar Machado, explica que já está sendo feita então a prestação de serviço, assistência aos moradores e com alguns problemas e muitos não querendo deixar as suas casas. Vamos ouvi-lo. As pessoas ficam com medo de sair das suas residências, devido terem medo de serem furtadas, então é um problema crítico que nós estamos enfrentando aí das pessoas não quererem saírem das suas casas, devido a poder acontecer algum furto. Não há um número de desabrigados desaparecidos na região sul do estado. A atualização da Defesa Civil é em relação à região dos vales e os dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul são ainda de 41 mortes, o último balanço do meio-dia, o número de pessoas desalojadas e desabrigadas nesta região, a região dos vales, chega a 10.827 e as equipes de salvamento então estão buscando 46 desaparecidos. A maioria da cidade de Mussum são 30 pessoas desaparecidas. Outras oito estão sendo procuradas em Lajeado e outros oito em Arroio do Meio. O coronel Salé, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, garante que as equipes estão empenhadas na busca pelos desaparecidos. Nós temos uma grande força-tarefa montada com várias instituições. Nós temos o Corpo de Humanidades Militares do nosso estado, Rio Grande do Sul, o Corpo de Humanidades Militares de Santa Catarina, do Paraná. Temos também ainda aeronaves de diversas forças aí que estão atuando em conjunto conosco. Brigada Militar, Polícia Militar Federal, do Bombeiro de Santa Catarina, do Bombeiro do Paraná, Polícia Militar do Paraná, Polícia Militar de Santa Catarina, do Exército Brasileiro. E tivemos até ontem as aeronaves da Força Aérea Brasileira também nos auxiliando nessas buscas aí. Então, é uma grande mobilização de forças de busca que estão concatenando esforços aí para que a gente possa, o mais breve possível, dar essa resposta para a comunidade, que a comunidade possa voltar a ter a sua vida normal aí o mais breve possível. O trabalho continua, então, na região ali dos vales aqui do Rio Grande do Sul. O presidente de exercício, Geraldo Alckmin, anunciou, então, que venha ao Rio Grande do Sul no domingo pela manhã. Destacou que serão enviadas aí 5 mil, primeiramente 5 mil cestas básicas no domingo, num total de 20 mil. E o Ministério da Saúde deve encaminhar aqui ao Rio Grande do Sul kits de medicamentos para 15 mil pessoas. recebemos, sim, muitos relatos de farmácias totalmente destruídas e é muito importante, então, essa doação, esses medicamentos que chegam aqui para atender a população. Aqui em Porto Alegre, tempo nublado e a temperatura em 19 graus.